Boa tarde gente, eu sou o Glinus, fazendo aqui mais um vídeo da minha sequência de vídeos criando seu primeiro mod e hoje a gente vai falar sobre tarefas agendadas e tarefas periódicas. E o que é isso? Eu que sou um cara que gosta muito de fazer automação, elas são as funções mais úteis pra mim nos mods que eu crio que são coisas que vão acabar sendo feitas automáticas e eu tenho alguns exemplos pra vocês aqui. Os exemplos são, por exemplo, o ouro, vocês podem ver que acontece de vez em quando que eles brilham eles tem uma função que acontece depois de um determinado tempo e se vocês olharem o colar que eu tô equipado aqui, vocês podem ver que a minha vida vai curando com o tempo, né? Vai passar um certo número de segundos e eu ganho mais 5 de HP. Então essas são funções que elas são marcadas pra serem executadas com o tempo. E como é que a gente vai usar isso no nosso mod aqui da máquina de gelo? Eu vou fazer duas coisas. Vocês podem ver que quando eu ativo ela, ela caiu um gelo. Seria interessante se ele levasse um certo tempo pra cair esse gelo e pudesse cair mais de um gelo. Então isso seria bem legal. Outra coisa que eu queria fazer nele é com que essa máquina de gelo, ela tivesse uma temperatura determinada e ela só produzisse gelo se essa temperatura tivesse abaixo de um valor. Então, por exemplo, já no inverno vai produzir muito gelo. No verão vai ser mais difícil, vai ter que gelar a máquina. Então tá, a gente vai fazer isso. A gente vai olhar os nossos exemplos, que são o ouro e o amuleto e vamos criar isso no mod. Então tá, a primeira coisa a gente vai lá. A gente vai abrir a pasta do mod. IceMaker. Scripts. Prefabs. IceMaker. E agora a gente vai olhar, por exemplo, o ouro que pisca de vez em quando. Aqui a pasta de scripts. E vamos procurar aqui. O ouro é Gold Nugget. Aqui ela. E vocês podem ver que aqui tem a FN, que eu já comentava por outra vez, que quando você cria uma prefab ela tem uma função específica. E vocês vão ver que ela tem essa função aqui, Shine, que faz ele brilhar. Por isso que quando a gente pega ele, recém cria e joga no chão, ele começa a brilhar. E quando vocês olham essa função, vocês podem ver que essa função é uma função recursiva. O que é isso? É uma função que chama ela mesma. Só que ela chama ela mesma com isso aqui. DoTaskInTime. Ou seja, ele vai esperar 4 segundos mais um número aleatório entre 0 e 5. Então, mais ou menos, até no máximo 9 segundos ela vai chamar ela de novo. Então por isso que ela vai brilhar e vocês podem ver que é meio aleatório o brilho delas. O tempo não é sempre o mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer com que a nossa máquina de gelo, cada vez que a gente ative, ela saia mais gelos, um número aleatório, sei lá, de 1 a 5, ou 1 a 4, ou 1 a 3. E que eles tenham um intervalinho entre eles, cada um seja feito em um momento. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá para a nossa máquina de gelo. Aqui temos a função Create Ice, né? Como é que a gente vai fazer isso de mudar? Essa parte aqui está ok, a gente pega o ponto que está. Pode ir passar depois. O que eu vou dizer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar isso aqui, ó. Eu vou fazer a função em um tempo, e daqui a 1 segundo, o que está aqui abaixo vai ter que ser executado. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou criar aqui uma função. Eu poderia fazer separado. Eu vou fazer separado para ficar um pouco mais claro. e colocar o Function Spawn Ice. Por exemplo, esse nome, list. Ok? Porque ele está dentro da instância. Essa função Spawn Ice vai ser isso aqui agora. Só mover aqui para cima. E vocês podem ver, e eu vou apagar aqui embaixo, né? Deixa eu pôr para apagar o end. E eu vou aqui do Task in Time. Spawn Ice. Então, como vocês podem ver, esse do Task in Time, ele está sendo seguido. Ele sempre tem um inst 2. Isso. Isso significa que essa função, essa tarefa que foi agendada, a ser executada, está associada à instância original. Então, se eu apagar a minha máquina de gelo, ela não vai ser executada. Isso é importante. E também, tipo, esse inst, ele sempre vai ler aqui dentro. Podem ver que aqui também tem um inst. Vai ser a mesma instância que está aqui. Então, se eu clicasse essa máquina, esse Create Ice, em vez de inst aqui, eu colocasse o Doer, que é o cara que ativou a máquina, quem estaria executando seria o Player, e não a máquina. Mas, então tá. A gente criou. Agora, a gente vai ver como é que vai acontecer. E torcer para não crachar, né? Porque vive crachando. Não tem mais que já posso fechar. Então, tá. Carregando. Vou coletar os gelinhos que tem no chão. Percei. Salvei. E vamos lá. Executei. E pode ver que isso levou um segundo para o gelo sair. Ok, tá funcionando. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que vários gelos saiam. Deixa eu só colocar isso aqui. Eu vou ter no lugar errado, porque o fato dela desativar poderia ser aqui embaixo, né? Pra gente poder ativar novamente. Eu vou fazer um laço aqui. Porque eu quero que isso aqui se repita várias vezes. Então, For, I igual a 1, 3. Então, ele vai ser repetido 3 vezes. Então, agora esse cara vai repetir 3 vezes. E eu vou botar um tempo aleatório de até 1 segundo. Aqui. Vamos resetar. E vocês vão ver. Eu não digitei nada errado. E saiu vários gelos. Os dois saíram quase que juntos. E os 3 gelinhos caindo. Agora, a gente também vai botar um grau de eletoridade no número de gelos que vai sair. Então, tá. A gente vai fazer o seguinte. Fazer For, I igual a 1. Que vai ser no mínimo 1 até math.random. E essa função, ele vai achar um número aleatório. Porém, se eu coloco um número inteiro aqui dentro, ele vai rodar um número aleatório de 1 até esse número aleatório. Talvez seja de 0 até esse número. Mas eu acho que é de 1. Porque isso é uma propriedade do Lua que muda com outras linguagens. Mas vamos botar assim. E vamos ver o que acontece. Ok, só esperar ali fazer. Ficou só um gelo. Vou tentar de novo. Saíram 3. Então, agora nós temos uma máquina de gelo que não gera sempre o mesmo número de gelos. Ok, legal. Agora, o que eu quero fazer? É muito interessante que ela faça isso quando eu clique. Mas, às vezes, é mais legal que ela faça isso sozinha. Que vai criando de tempos em tempos. Então, a gente vai fazer uma função periódica. E com isso, a gente vai olhar o código do amuleto. Amuleto. Amuleto vermelho. Aqui, de abrir, já está de cara. Vocês podem ver aqui. Ele adicionou uma tarefa. Que é do periodic task. E ele tem várias informações aqui. A primeira informação é o período de quanto e quanto tempo faz. Então, ele te cura de 30 em 30 segundos. O segundo é a função que ele chama. O terceiro é o delay inicial. Tipo, quanto tempo ele leva para fazer a primeira vez. Então, isso aqui a gente pode deixar em branco. E o último é com quem que ele vai atuar. Também a gente pode deixar em branco. Vou copiar esse cara aqui. Eu vou colocar... Cadê? Aqui. Mais ou menos. De logo após a parte ativável. Botar um período, por exemplo, de 3 segundos. Aqui. Vou apagar toda essa parte que tem aqui, né? Que eu não vou precisar. E eu vou botar a mesma função createEyes. E agora vamos dar o reset para ver o que vai acontecer no jogo. Por ser que não crasha? Ah, acho que não vai crashar. Então, se deu certo de 3 em 3 segundos, ele vai reexecutar a operação de criar gelo. Pode ver, está criando gelo. Sem eu fazer nada. Olha que prático. E eu que gosto muito de automação, isso é muito legal. Porque tu vai fazer várias tarefas automáticas. Só que se tu ficar muito longe dele, ele vai parar de funcionar. Porque o jogo põe as estruturas para dormir. Para elas pararem de funcionar para poupar processamento, se estiver muito longe. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas então tá. Agora temos a máquina periódica, que ela também funciona sendo ativável. Agora eu vou cancelar a parte ativável, né? Agora que ela funciona por tempo. A gente não precisa mais dessa parte aqui. Mas agora eu vou fazer com que ela dependa da temperatura dela. Porque caso ela esteja mais fria, ela gere o gelo, né? Para isso eu vou instalar o Show Me no servidor. Porque me ajuda para ver a temperatura. Mas primeiro eu vou adicionar o componente. Se vocês lembrarem, as coisas que tem temperatura em si são o player. Mas tem uma outra coisa que tem temperatura em si que é muito útil. Que é a pedra térmica. Que é a Heat Rock. Vocês vão aqui, vocês vão entrar nele. E vocês vão ver que tem aqui o componente Temperature. Ou seja, ele armazena na temperatura. Então quando ele é assim iniciado, ele tem a temperatura do mundo. Depois ele tem um certo fator de resistência ao frio e ao calor, né? Que depois a gente pode olhar com esses valores. E ele coloca esse Ignore Tags, que eu não sei para que serve. Mas eu vou ignorar. Porque não precisamos fazer isso agora. Então tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse componente aqui. Mesmo do jeito que está aqui. Esses valores aqui, tipo de... Esqueci o que significa essa palavra. Mas serve para ser a resistência ao frio e ao calor, né? Se vocês lerem da Heat Rock, se eu bem lembro, é a 240. Vou abrir aqui. Opa. Rock. Então. Como é que era a palavra mesmo que estava aqui? Aqui. Insulência ao med. Aqui. Ah, ok. Tudo bem. Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente vê melhor quando a gente coloca os valores. Mas se eu bem lembro, ele é tipo 60 ou 120. É o número de segundos que tu consegue ficar assim. Precisa de se esquentar. Uma coisa assim. Mas tá. Com isso, a nossa máquina vai ter temperatura. Se vocês entrarem no componente da temperatura... Vocês podem ver que tem aqui. O corrente que vai dizer qual é a temperatura atual. Então se eu, por exemplo, fizer isso aqui, ó. Botar nessa função createIce. Print. Inst. Ponto. Components. Ponto. Temperature. E vai printar no terminal esse valor de temperatura que ele tem no exato momento. E essa é uma das vantagens do servidor dedicado, né? Que é muito... Olha quanto gelo. Gente. Tá. Vamos ver aqui. Vê que ele vai ficar printando no terminal a temperatura dele sempre, né? Isso vai ajudar a gente a cuidar como é que o código tá funcionando. Tá? Ah, daí eu cometi um erro. Ah, tá. Porque eu chamei esse cara aqui, ativável. Quando eu já tirei o componente ativável dele, né? Que a gente não pode mais ativar. Então, o servidor crashou. Eu tinha esquecido de comentar aquela linha. Mas tá. Vamos seguindo. Carregando novamente. Já deve estar aberto o servidor. Tá aberto. Logando. Outra vantagem do servidor dedicado. Se você não estivesse usando o servidor dedicado, o jogo ia fechar. E você teria que abrir o jogo de novo. E é muito trabalhoso. Assim é muito mais prático. Mas tá. Ó. Temperatura dessa máquina tá 28 graus. 28.7. E tá associado com a temperatura do mundo. Se eu faço aqui, é... Cold Fire Pitch. Coloquei uma fogueira aqui. Pode ver que a temperatura dele vai começar a descer. Posso ter temperatura... Ó, pode ver que tá baixando. Mas tá demorando muito. Porque ele tem uma resistência ao frio e ao calor muito alta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essas resistências igual a zero. E vamos ver o que acontece. A moral é que eu quero fazer é que ele só gere gelo quando a temperatura dele estiver abaixo de zero. E eu também quero que ele esquente todo o gelo que ele gerar. Então. Cold Fire Pitch. Coloquei aqui. Vamos ver a temperatura dele. 26 graus. 23. Eu adivinho que ele tá baixando a temperatura bem mais rápido. Deixa eu criar mais alguns aqui pra ter combustível. Eu vou fazer o fogo bem alto. Ele vai gelar super rápido. Ok. Nossa máquina agora tem temperatura. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Com que... Toda vez que ele for gerar um gelo, ele vai verificar a temperatura e... Uh, tô congelando. Congelando. Pera aí. Vai ver se a temperatura tá abaixo de zero. Se a temperatura estiver abaixo de zero, ele vai gerar um gelo. Se não, não. Ou melhor, ele vai gerar os três. Mas ele vai esquentar de acordo com a proporção. Só pra ficar mais bonitinho. Então. If. Temperatura for menor que zero. Tento. Então. Ok. Tô fazendo um condicional. Caso essa temperatura seja menor que zero. Ele vai gerar esses três gelos. Pra cada gelo que ele gerar, eu quero que ele esquente. Então. Como é que eu faço pra esquentar? A gente procura aqui alguma função que faça isso. Geralmente funções que mudam valores são essas do delta. É bem comum em todos os componentes. Tipo. O HP tem do delta. A sanidade tem do delta. Hunger tem do delta. Mas isso é uma coisa que vocês tem que explorar nos códigos pra descobrir. Eu meio que já sabia porque eu tô roubando aqui. Mas. É bem comum. Você pode ver que o que ele faz é. Ele seta a temperatura com o valor mais o delta. Então. Eu vou fazer com que. Vou lá pro meu carinha de novo pro ice maker. Vou pegar o componente aqui. A temperatura. Eu vou dizer que pra cada gelo que ele vai gerar. Ele vai subir. Deixa eu pensar. 15 graus. Agora ele dá um reset. Com isso. Se tudo der certo. Vocês vão ver que ele vai aparecer aqui no console. A temperatura. E ele não vai gerar gelo se ela estiver acima de zero. Daqui a três segundos. Não tá printando a temperatura. Ah. Eu apaguei o print de temperatura. Deixa eu printar a temperatura porque é interessante a gente ver pra acompanhar. Dá mais um reset. Tem que ver que ele tem a temperatura dele aqui. 28 graus. E aqui. Cold. Party pitch. Vou botar duas aqui só pra agilizar o processo. 20. Podem ver que a temperatura já tá 21 graus. Eu vou baixar mais um pouquinho. Vamos lá. Abaixa essa temperatura. Doze. Nove. Quase zero. Eu tô ficando com frio também. Um. Então no próximo ele deve estar abaixo de zero e deve gerar algum gelo. Ó. Menos um. Gerou alguns gelos. Então ele esquentou. Esquentou até um pouquinho. Esperava que ele esquentasse mais. Por que ele esquentou tão pouco? A gente só vai verificar. O delta. Ah. Mas ele tem um multiplicador, né? Ele tem mais isso aqui. Bom. Vamos colocar 150 pra ver o que acontece. Mas essas coisas a gente vai calibrando, né? Pra deixar o mod mais divertido. Mas vocês viram. Ele só vai funcionar quando tá abaixo de zero. Toda vez que ele gera um gelo, ele esquenta. Vamos fazer uma última tenteada aqui. Ah. Botei a pequena. Vamos lá. Eu ia ativar o show me, mas acabou que não precisou, né? Porque eu mandei ele printar a temperatura no console. Já consegue acompanhar bem. Então tá. Vamos ver o que vai acontecer. 15. 12. Mais um pouquinho. 9. 6. 3. Logo mais vai baixar de zero. Quase baixou. Baixou. Fez o gelo. Tem temperatura que ele subiu. Foi pra 80 graus. Nossa, ele tá pegando fogo. Nossa, foi 80 graus. Bom, vocês viram. 50 foi muito, mas... É isso aí. Ele vai começar a baixar de novo. E é isso, gente. Temos já a nossa função periódica. Agora a nossa máquina de gelo esquenta quando ela gera o gelo. Depois a gente calibra esse valor, né? Vamos botar esse 150 pra, tipo, algo não tão alto. Como se fosse uns 30 ou 40. Acho que 40 vai tá bom. 30, talvez. E depois a gente vê, mas... Já temos a nossa função periódica e funções que acontecem depois de um certo tempo. E isso ajuda muito na parte de fazer mods, automação e tudo mais. E é isso que eu tenho pra vocês. E obrigado e até mais. Tchau, tchau, tchau.